Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Ronen. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Olá, tanquinhos e tanquinhas! Bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. E hoje a gente vai falar aqui com o grande Rodrigo Polesca. Só para relembrar as regras rapidinho, as perguntas são rápidas, mas o Rodrigo pode demorar o tempo que ele quiser para responder. Tudo bom, Rodrigo? Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Tranquilo! Para quem ainda não conhece o Rodrigo, ele é um cara que tinha sido gordinho, estava muito insatisfeito com o peso, tinha tentado bastante dos avisos tradicionais para emagrecer e não tinha tido resultado. Foi quando ele saiu do Brasil que o jogo virou, ele entrou em contato com conhecimento científico mais avançado e que muitas vezes não é bem divulgado. E resolvendo o problema de peso dele, ele criou o blog Emagrecer de Vez para contar para o pessoal e também é o idealizador dos projetos Código Emagrecer de Vez e Tribo Forte. Fala, Rodrigo. Esqueceu de falar alguma coisa? Não, acho que foi um apanhado bastante preciso do que aconteceu ao longo do tempo. É desde 2009. Na verdade, pela primeira vez na vida eu fui pensar em alimentação e no que eu comia em eu acho que foi 2008 ou 2009, porque até que você tenha 20 anos dependendo, 21, por aí você vai, você consegue, enfim, não precisa se preocupar tanto. Quem, digamos, tem a fisiologia mais sortuda, claro, tem gente que tem problema antes, mas no meu caso eu comecei a ver que tinha uma coisa errada com o espelho a partir dessa data. Entendeu? O espelho estava mostrando uma imagem que era um pouco discrepante daquilo que eu queria ter para mim. Então, pela primeira vez na vida que eu fui procurar por dieta, alimentação, etc. E aí foi o que realmente foi o começo de tudo, que hoje em dia é uma paixão minha, realmente eu faço isso, só faço isso todo dia, porque realmente é um universo muito interessante e é incrível, é quase inacreditável, como eu costumo dizer, na quantidade de porcaria que é dita por aí sobre esse assunto. É verdade. Bom, aqui a nossa primeira pergunta, qual que foi a sua motivação quando foi que você realmente começou a se interessar por alimentação e saúde? Qual foi o ponto de virada? Você falou que até uma certa idade não se preocupava tanto, após uma certa idade começou a ficar insatisfeito com o espelho, teve algum evento específico que foi o gatilho dessa preocupação? Ou qual foi o primeiro conhecimento que motivou você a ir atrás de mais? Basicamente, não teve um evento que despertou, mas geralmente, assim como muita gente eu acho, você está num estado de descontentamento contínuo até que chega num ponto que é, digamos, a gota d'água. Então, eu estava num ponto em que eu estava acima do peso, estava trabalhando um emprego que eu não gostava, eu estava atacando a geladeira à noite para comer doce de leite com colher, eu estava nesse vício de carboidratos, doces, estava num estado bastante crítico, assim. Então, nesse certo dia de manhã cedo antes de ir para o trabalho, me vestindo, olhando o espelho e, naquele momento, por algum motivo, bateu que, peraí, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. Então, isso aí que motivou a inverteza esse caminho, essa crescente ruim que tinha de problemas. Então, o futuro não seria nem um pouco brilhante, eu acho, se eu continuasse seguindo o mesmo caminho que eu estava na hora. Então, basicamente, foi uma insatisfação com o rumo que as coisas estavam indo. Certo. E quando foi que você decidiu que tinha que espalhar esse conhecimento? Criar ou emagrecer de vez e começar a postar esse conhecimento lá? Certo. Foi quando eu comecei a pesquisar e comecei a tentar em mim mesmo as coisas. Então, eu comecei a ver algumas coisas que não davam certo e depois comecei a achar uma informação que começou a dar certo em mim. E uma coisa particular é que desde o começo também, mesmo enquanto eu estava no Brasil, eu estava morando em Curitiba, eu comecei a procurar desde o zero por conhecimento em inglês. Eu não sei porquê, mas eu sempre tive essa impressão que, ah, o que está em inglês é mais próximo da fonte que seja. Apesar de ter muita coisa boa do Brasil também. Mas eu comecei direto procurando fora. Então, eu comecei a achar uma informação que era um pouco diferente daquela que estava sendo disseminada no Brasil. Low-carb, assim, nem se falava muito no Brasil. O pessoal não sabia muito o que era na época. Então, eu comecei a ver essas coisas, comecei a testar em mim, começou a funcionar. Então, eu comecei a escrever, eu emagreci de vez, enquanto eu estava trabalhando ainda, compartilhando, enfim, o que eu estava aprendendo em formas de artigo. E aquilo começou a pegar uma atração, assim, no começo. O pessoal começou a entrar em contato com aquela informação que eles não tinham visto antes, por exemplo. que era basicamente oposta do que eles estavam vendo por aí. Então, basicamente isso. Foi assim, eu me assustei. Eu falei, nossa, mas não pode ser que o que eu estou fazendo é completamente diferente do que eu vi no Brasil, o que o pessoal está fazendo. E eu estou obtendo resultado com isso. Tipo, é absurdo. Então, começar a compartilhar, vamos ver, porque é uma informação nova. E assim foi. É assim que começou, basicamente, a inspiração de começar a compartilhar. Caramba, que legal. A gente sabe também que uma outra paixão sua é viajar bastante e conhecer países e lugares, viajar bastante, enfim. E a gente queria saber como que você daria de dicas para as pessoas e como que você, pessoalmente, faz para conseguir manter uma alimentação saudável, mesmo quando você está viajando, mesmo quando não está numa rotina. Certo. Esse é um desafio grande, na verdade. É muito fácil você montar uma rotina saudável e confortável para você. Mas quando você está para fora, é mais desafiador. Agora é o seguinte, tem duas coisas. Primeiro, informação. Se você entende, de fato, qual é a base, os fundamentos de uma alimentação correta, você consegue adaptar isso para qualquer alimento específico. Se você se prende à alimentação, à sua dieta, uma lista de alimentos, você não entende a base, mas se prende a uma lista. Se faz bem, se faz mal, se faz bem, se faz mal, você fica limitado se você não encontrar onde você estiver esses alimentos. Mas uma vez que você entende a base, você consegue aplicar isso a qualquer alimento. Você consegue decidir você mesmo se o alimento pode ou não pode e o impacto metabólico de cada alimento. Então, por isso que eu foco tanto em ensinar as pessoas e instruir as pessoas quanto a isso. A base da informação, em saber responder você mesmo qual que é, se o alimento pode ou não pode, para você não ficar limitado. E a boa notícia é que não importa em qual país do mundo você esteja, não importa. Até em país nenhum, você sempre vai achar a comida de verdade. Você pode não achar aquela sobremesa, aquele pacotinho bonitinho que você está acostumado, mas comida de verdade você vai achar, não importa em qual país do mundo, como eu falei, mesmo que você vá num lugar que não tenha nem país, você vai encontrar a comida de verdade. Seja planta, seja animal, alguma coisa assim. Então, não tem risco. Na verdade, é uma liberdade que a gente ganha e é possível se adaptar em qualquer lugar que você esteja. Com certeza. Ainda mais se você comprar em mercados, feiras ou até opções mais locais, dependendo de onde você viaja, você consegue achar opções que se adequam a uma alimentação saudável. Ah, como dica prática, com certeza, você falou bem, em qualquer supermercado, não importa onde você está, em qualquer supermercado ou vendinha, você encontra produtos frescos de alguma forma. Então, é sempre que você consegue sempre, mesmo que está limitado em viagem, você consegue pegar, sabe, nem que seja uma fruta que você quer, umas nozes, umas castanhas, um hambúrguer, só carne. Você consegue achar esse tipo de coisa mesmo em viagem, sim. Pode ser um pouco mais difícil do que pegar aquela barrinha de chocolate, obviamente, mas é um esforço que você está fazendo por um benefício muito maior. Ah, legal. A gente achou legal fazer essa pergunta porque é uma pergunta que a gente recebe bastante dos nossos leitores quando vão viajar e você tem experiência como viajante também. E qual a pergunta que você mais recebe lá no Emagrecer de Vez, seja na área de membros do Tribo Forte, seja no blog, no Facebook? Qual que é a pergunta que você mais vê surgir para quem está iniciando a dieta? Como é que eu faço para emagrecer? Essa é, sem dúvida, a pergunta mais comum que todo mundo que trabalha com emagrecimento escuta. Mas, na verdade, partindo do óbvio que é essa pergunta, muitas pessoas ainda estão com a dúvida do que pode e o que não pode, sabe? Estão ainda bitoladas em alimentos específicos de, ah, eu posso farelo de aveia? Ah, não pode. Ah, então eu posso farelo de castanha? Ah, não pode. Então eu posso farelo. Entendeu? As pessoas ficam específica. Ah, posso maçã? Ah, mas e laranja? Ah, e tangerina? Entendeu? Se você entender que tudo isso é fruta e você entender o impacto metabólico de fruta, você consegue responder para você mesmo como qualquer fruta impacta seu metabolismo, digamos assim, né? Então, as pessoas estão sempre querendo tabelas de alimentos, mas na Tribo Forte lá tem tabela, inclusive tem uma tabela grande lá com alimentos, cores e tudo mais, para ajudar as pessoas. Mas a gente sempre foca em passar a informação, a base, né? Esse tipo de alimento impacta o metabolismo dessa forma, o sistema hormonal dessa forma, esse outro tipo de alimento impacta de outra forma. Então as pessoas, com o tempo, vão desbitolando das especificidades de alimentos específicos, né? Obviamente, e começam a entender a base de tudo. Porque na verdade, na natureza, se a gente olhar, não tem tanta variação assim de grupos de alimentos. A gente tem variação enorme de alimentos, com certeza. Agora a gente não tem uma variação tão grande de grupos de alimentos. Então entender isso dá uma liberdade e um poder muito grande para as pessoas também, e responde a pergunta do que pode e não pode também. Perfeito. E se você tivesse algum conselho para dar para quem está começando nessa jornada agora, para essa pessoa ter sucesso na dieta, no emagrecimento, qual seria esse conselho? O conselho é seguir alguma coisa que seja certa. Fácil, fácil dizer, né? Agora é assim, a gente, inclusive recentemente fiz uma pesquisa, quase 3 mil pessoas responderam, e uma quantidade incrível das pessoas que responderam já tentaram pelo menos 8 vezes emagrecer. Fizeram pelo menos 8 tentativas. Isso é loucura. E isso quer dizer o quê? Reflete, é uma mostragem, mas reflete basicamente a realidade hoje. Então, eu vejo que o que não falta hoje, o que não falta é vontade por parte das pessoas de emagrecer. Isso está aumentando a cada vez. Cada vez mais as pessoas estão ficando mais críticas a respeito à saúde, valorizando mais saúde do que nunca, valorizando um corpo em forma, não querendo ser uma pessoa doente. Então, vontade não falta. Agora, o que falta muito é a habilidade de seguir algo que seja certo. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente foge dessa armadilha? Porque em todo lugar que a gente lê, tem uma dieta nova, tem um alimento milagroso, tem uma pílula nova. Então, a gente está o tempo inteiro pulando atrás da solução fácil. E pessoal, novidade, né? Se existisse um alimento milagroso, a gente já saberia, certo? Porque não tem fruta nova que é descoberta, nada. Tudo que existe a gente já conhece no mundo. Então, não existe nada milagroso. Não existe um alimento específico que por si só vai ser responsável por solucionar os problemas. Não existe. Não existe. Apesar da mídia querer convencer a gente que existe de tempo em tempo, né? Então, a maior arma das pessoas contra essa probabilidade estatística de falhar muito grande é a informação. É a informação. Por isso que a gente compartilha tanta informação. Compartilha e tenta munir as pessoas de conhecimento. E outra coisa que a gente costuma falar bastante nos podcasts, a tribo forte também, que é o ceticismo inteligente. É as pessoas serem céticas, mas não céticas burras no sentido de eu não acredito nessa beceira. Não. Mas assim, isso aí não tem fundamento. Entendeu? Isso aí parece fazer sentido, mas eu não vi nenhuma evidência. De onde será que vem isso aí? É as pessoas duvidarem de tudo que elas veem e serem um pouco mais céticas e criteriosas a respeito da fonte da informação onde elas estão pegando a informação. Porque se elas vão ler uma informação e vão basear uma mudança de hábito naquela informação, é melhor que aquela informação seja correta. Sim. Então as pessoas só tentam oito vezes emagrecer porque elas tentaram oito coisas erradas na maior parte das vezes, né? Salvo os casos onde as pessoas não seguiram, que era para seguir, digamos assim, que é uma exceção. Mas então quando você tem o conhecimento correto, você sabe, você é mais crítico, é cético a respeito do que você lê, você começa a verificar as fontes corretas de informação. Então a partir daí, quando você tem a informação correta e a vontade necessária para fazer uma mudança, aí você atinge seu objetivo e não entra mais em estatística das oito para mais vezes tentativas e começa a fazer uma tentativa que é a sua última para depois manter para a vida inteira, né? Perfeito, a gente acaba, infelizmente as pessoas acabam colocando muito peso na autoridade, né? Saiu na revista tal e elas não desenvolvem esse ceticismo de entender a qualidade da informação e não só de onde ela foi impressa. E em termos de, em termos justamente de informação e de qualidade, a gente sabe que você recebe também muitos relatos de pessoas que têm sucesso e também deve receber aí alguns comentários ou, ou devem ter algumas dificuldades no dia a dia. A gente queria saber qual que é a maior alegria e a maior dificuldade que você vive aí no dia a dia do emagrecer de vez. É, certo. Alegria, eu acho que você falou muito bem. A alegria é que a gente vê, bom, diariamente a gente recebe testemunhos de pessoas, inclusive as pessoas vão no Photoshop, coloca a foto de antes, a foto depois, coloca o peso. As pessoas fazem todo esse trabalho sem ninguém pedir, simplesmente porque elas estão, sei lá, pela primeira vez na vida elas estão conseguindo atingir o que elas conseguiam e, nossa, não estou contando calorias, não estou passando fome, eu quero mostrar para meus amigos, para minhas amigas. E as pessoas vão lá e postam na página do emagrecer de vez ou mandam no e-mail ou mandam no comentário. Enfim, as pessoas querem mostrar tanta felicidade que elas têm. Isso, para mim, eu sempre digo, honestamente, uma das coisas que mais me motiva a seguir em frente é ler esse tipo de coisa. Porque as pessoas falam, mudou a minha vida, não é mudou meu peso, mudou minha boa forma, ah, obrigado por ter me ajudado perdi 10 quilos. Não, é tipo, mudou a minha vida. Porque as pessoas começam a ser uma pessoa diferente no geral, elas constroem um novo estilo de vida. E uma pessoa que muda o estilo de vida, que atinge o peso ideal, se torna mais, uma pessoa de mais sucesso profissional também, no ramo de relacionamento, essa pessoa se torna uma semente de mudança. É uma pessoa que, se tiver um filho, ela vai passar esse conhecimento adiante para o filho. Se tiver um amigo, vai passar esse conhecimento para o amigo. Então, é um exército que aumenta um sucesso de cada vez. Então, isso, para mim, é uma alegria muito grande de poder ver isso. Por incrível que pareça, eu não recebo tanto comentário da resistência, não, viu? Eu recebia, talvez, um pouco mais antes, na verdade, comentários rebeldes da resistência, mas eu não recebo mais. Inclusive, resistência oficial de associação, de nutricionista. Mas não adianta, sabe por quê? Eu acho que uma coisa que justifica por que isso não acontece, da resistência, se eu não vi encher o saco, é porque uma das minhas filosofias base é propagar informação baseada em evidência. Ou seja, eu, Rodrigo, eu não uso jaleco branco e eu não falo para ninguém, pode comer isso, não pode comer isso, né? Siga essa receita, siga aquela. Eu não falo isso. Eu falo o seguinte, ó, novo estudo mostra o seguinte, aí eu dou minha o quê? Interpretação. Aí eu falo assim, ah, eu, particularmente, faço isso porque eu acho que é uma boa ideia, porque a ciência está mostrando. Agora você, né, olha os fatos, avalia você e decida se quer seguir ou não. Então, quem que vai ir contra fatos, né? É muito difícil. É só se você tiver um fato melhor. E a oposição não tem. A oposição não tem, digamos, evidências do mesmo nível que a gente está apresentando. Então, não tem como combater com evidências. Eu acho que o pessoal que sofre bastante opressão da direção oposta é porque eles cometem o erro de falar informação solta, né? Fazer isso ou concluir alguma coisa. Ah, óleo de coco não faz bem. Óleo de coco é, agora a moda é essa, né? A gente vai falar no podcast, inclusive, sobre isso. Óleo de coco não faz bem, gordura saturada, não tem prova nenhuma. Tá, é fácil falar isso. Qualquer um pode falar isso, né? Eu também não vou falar óleo de coco faz bem. Não. A gente mostra os estudos, mostra que não tem relação nenhuma entre gordura saturada e doenças cardíacas. Isso é um fato. Então, se isso é um fato, você não pode usar isso como argumento para dizer que o óleo de coco é ruim, entendeu? Se você usa um argumento que não tem evidência contra o argumento que tem, você é um maluco da cabeça. E, na verdade, a gente está lotado de malucos da cabeça por aí. E o pior de tudo, muitos desses malucos da cabeça usam o jaleco branco, entendeu? Aí que o problema fica sério. Porque as pessoas têm que confiar nesses profissionais. Esses profissionais deveriam se atualizar, assim como um profissional da informática se atualiza, um engenheiro se atualiza. Você está tratando com pessoas. Se você passa, prescreve alguma coisa que está comprovadamente na ciência errada, o errado aí é você. O culpado é você. Não tem desculpa, entendeu? Então, é basicamente isso. A gente tenta passar a informação me munindo através do poder da evidência. Então, não sou eu que estou falando. É evidência. Eu só sou uma interface, um meio facilitador nesse processo. Perfeito. Rodrigo, a gente sabe que você, junto, talvez, do Dr. Souto, foram os pioneiros, assim, dessa onda low carb, né? Sei lá, a gente pode até chamar de revolução da alimentação que está ocorrendo. E isso, como você começou o blog lá atrás, pelo menos que perdura até hoje, eu acho que é você, o Souto, né? Talvez tivessem outros que não existem mais. Mas você imaginou lá atrás que estaria acontecendo isso atualmente? E também, como você vê essa coisa dessa mudança alimentar que está acontecendo daqui a alguns anos também? Daqui 5 ou 10 anos? Você acha que isso tende a aumentar e crescer mesmo e ir acabando com essas balelas? Ah, sim. Eu acho que vai ser a norma. Não tenho a menor dúvida, que não sei quanto vai demorar ainda, mas com certeza o final da história vai ser, alimento de verdade vai ganhar, uma alimentação naturalmente mais low carb vai ganhar. Eu não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. Porque o que a gente está fazendo agora é uma coisa muito artificial. A gente só come alto carboidrato por causa das substâncias comestíveis, que eu chamo. Se os farinaços, os processados, os produtos, os sucos, os refrigerantes não existissem, a nossa alimentação tenderia naturalmente a ser mais low carb. Já naturalmente, sem esforço nenhum em ser low carb, o pessoal não encher a pança de batata, não iria de propósito, entendeu? Ia ser um condimento, ia ser uma alimentação mais tradicional, paleo, como a gente vê. Talvez não extremamente baixa em carboidrato, mas com certeza mais baixa e bem menos tóxica do que a gente tem agora. Então, eu acho que não tem dúvida que vai ir nessa direção. E eu acho que o que vai trazer a mudança é justamente as pessoas que estão escutando a gente e começam a colocar isso em prática, começam a obter resultado e começam a demandar por produtos low carb, por exemplo, alimentos de verdade. Então, para onde a demanda está olhando, quer dizer, para onde a demanda está olhando, a oferta vai atrás, certo? Então, a gente muda uma indústria gerando uma demanda diferente. É assim que a gente muda uma indústria e eu acho que está mudando já. A gente veio dos Estados Unidos, aqui no Canadá também, já tem uma oferta muito grande de produtos low carb, produtos mais saudáveis. E eu acho que é isso que é o futuro e não tem dúvida a respeito disso. Você perguntou do começo, né? Não, eu não tinha a menor dúvida, quer dizer, a menor ideia de onde as coisas iriam ir. Inclusive, lá em 2000, você não lembra quando foi em 2000, alguma coisa, que alguém mencionava, você devia ver, tem um doutor no Brasil que fala mais ou menos o que você fala. Tem um médico que fala. Eu fui ver o doutor Souto, entrei no blog dele e falei, pô, que legal, tem um cara no Brasil que está conectado com o mesmo tipo de informação que eu estou vendo fora e estou disseminando. Que bacana. Daí, lá atrás, a gente se conectou na época. Daí, a gente falou, ah, você leu o livro do Gary Taubes lá, como nós engordamos, o que fazer a respeito disso. Falei, nossa, pois é, aquele livro é sensacional e tal. E na hora, a gente se conectou. Na hora, falou, cara, não tem ninguém falando disso. Não tem ninguém falando disso, né? É incrível como é que o pessoal está olhando ainda para a direção totalmente oposta. E eu estava morando fora, na época também, e eu via que fora era uma coisa que já estava pegando tração. E no Brasil estava longe de pegar tração. Então, a gente continuou. Continuou, o doutor Souto também continuou, persistiu forte, mesmo com também oposição. Tenho certeza que ele também tem oposição. E agora, nada mais melhor, eu acho, na minha opinião também, de a gente ter se juntado semanalmente para fazer um podcast aí, né? Da tribo forte agora, para tentar realmente potencializar a disseminação dessa informação toda. Mas no começo, não. Eu não tinha a menor ideia, eu não tinha o menor objetivo de se tornar o que se tornou, na verdade. Eu não tinha nem o objetivo de só fazer aquilo da vida. Era meio que um hobby, um blog que eu fazia a parte. Só que eu acabei, acabou tornando tração e acabei me gostando tanto disso, que é só isso que eu faço hoje. Então, basicamente, mudou a minha vida esse conhecimento todo, né? Não mudou só o peso, etc. Mudou a minha vida, o meu estilo de vida completamente também. E eu tenho certeza que o doutor Souto também. Hoje em dia, a gente tem o evento da tribo forte, todo ano a gente quer fazer em São Paulo também. Então, é uma coisa que está ganhando esforço. E o crescimento do evento também é outra prova que as pessoas estão cada vez mais fazendo parte desse estilo de vida, cada vez se motivando mais e mudando de vida, né? Caramba, que legal. A gente já comprou nossos ingressos para a tribo forte ao vivo. E a gente tem certeza que muita gente aí que está assistindo a gente também vai estar lá, porque são as pessoas que estão aí nessa fronteira do conhecimento atrás de mais informação. E quem tiver a boa informação e bem embasada, com certeza consegue ajudar esse público a atingir o que eles desejam. É, e é um grupo bastante bacana, porque muitas pessoas que vão começar a ir para encontrar amigos também. Então, você vai no meio desse, você sabe que você vai encontrar outras pessoas que estão alinhadas com o seu objetivo. Então, são pessoas que vão te motivar, vão contar histórias de sucesso delas, vão dar dicas, etc. Então, é uma maneira fácil de alavancar também o seu próprio sucesso e se conectar com outras pessoas que estão alinhadas com o mesmo objetivo. Então, por isso que a atmosfera, a energia é tão bacana. Com certeza, muito legal. E, Rodrigo, a gente já terminando aqui já a entrevista, como a gente falava rapidinho, a gente tem uma pergunta final. Tem alguma pergunta que você gostaria de ter respondido, mas que a gente não fez? E qual seria? Ah, assim, no improviso, assim, é complicado. Bom, uma coisa que eu tento sempre enfatizar e repetir, etc. Inclusive, quando eu faço entrevistas por aí, eu estou tentando na mídia também, tentar passar essa informação, hoje mesmo, de entrevista com a revista Saúde e tal, para tentar passar essa informação para frente, tentar popularizar mais. Mas uma coisa, se eu tenho uma chance de falar assim, uma coisa que eu quero que as pessoas lembrem, é que qualidade do que você come é mais importante do que quantidade do que você come. É quebrar o paradigma antigo quantitativo das calorias. Essa mensagem, eu acho que pode mudar a vida das pessoas. Que é, basicamente, você esquecer tudo que vem sendo dito nas últimas décadas, que você precisa focar em comer menos calorias, exercitar mais para gastar. Esquecer isso e começar a focar na qualidade. Ou seja, focar no que você come e não no quanto você come como foco primário. Até porque a gente vê na ciência, quando você foca no que você come, se é uma alimentação correta, você automaticamente, sem pensar, vai começar a comer menos. Sem pensar, sem passar fome, automaticamente. Então, o foco primário nas calorias, a gente tem prova de sobra que é uma coisa que vai só dar frustração. A gente tem prova científica, tem estudos, tem até a pesquisa que eu acabei de mencionar, as pessoas tentando mais de oito vezes emagrecer, porque o foco é na quantidade, em comer menos. Então, aprender, seria aprender o que é uma alimentação de verdade, eu chamo de alimentação forte, que é flexível, baseada em alimentos de verdade. Aprender o que é alimentos de verdade, aprender o que são substâncias comestíveis, ter essa base sobre alimentação, entender isso aí. E daí pra frente, é isso. Foque na qualidade primeiro, antes de tudo, e depois siga os próximos passos, seja jejum intermitente, seja exercício. Mas a base de tudo é uma alimentação correta, que te dá energia, tira a toxicidade do teu corpo, faz você se sentir melhor, e tudo acaba melhorando quando a base está correta. Então, qualidade, não quantidade. Essa seria a mensagem final que eu gostaria que as pessoas tivessem em mente. Legal, Rodrigo. Bom, antes de a gente terminar, a gente gostaria que você deixasse aqui onde as pessoas podem te encontrar, mídias sociais, site, os seus projetos como o Tribo Forte, o Código, onde que elas podem saber mais sobre o Rodrigo e seus projetos. Isso aí. Claro, claro. Tem alguns, ao longo do tempo, a gente começa a desenvolver vários, mas o quartel general é o emagrecirdeves.com, né? Vocês podem, se quiser deixar o link abaixo, não sei. Mas daí tem o programa, para quem quer emagrecer, tem o programa para quem quer emagrecer, que o foco é emagrecimento, tem o Código Emagrecer de Vez, que é o programa de três fases, que coloca a filosofia passo a passo para quem quer uma coisa fácil, baseada em evidências. Isso é códigoemagrecirdeves.com.br. E a Tribo Forte, a gente vem falando, esse grupo incrível é um portal privilegiado onde você tem acesso a conteúdo privilegiado, receitas para te ajudar no estilo de vida, ferramenta para fazer tracking do progresso, fórum para comunicar com outras pessoas, vídeos legendados, enfim, as palestras da Tribo Forte ao vivo estão lá dentro também. Então, a Tribo Forte, basicamente, se você se tornando assinante, a ideia é que isso te ajude, seja uma ferramenta muito poderosa para você formar e manter o estilo de vida saudável. E é uma metagrofose ambulante porque está crescendo diariamente e tem muitos planos de crescimento para isso. Então, eu acho que eu estou tentando disseminar a Tribo Forte como estilo de vida porque eu realmente sei que está mudando a vida das pessoas e é uma energia muito boa estar lá dentro. É triboforte.com.br para quem tiver interesse em ver. Então, esses são os três principais projetos que eu costumo dizer para as pessoas que podem ajudar elas de várias formas diferentes. A gente vai deixar os links aqui na descrição para quem quiser acessar lá. Bom, era isso. A ideia realmente foi passar um pouco do seu conhecimento, do seu background para o pessoal conhecer. E aí, quem sabe, no futuro a gente faz uma segunda rodada e a gente vai abrir para as perguntas do pessoal que está assistindo, acompanhando. E aí, numa segunda rodada, a gente pode ser mais focado em perguntas e respostas, algum conhecimento específico. Mas acho que o importante hoje foi realmente a galera conhecer mais esse projeto que ajuda o Brasil a se alimentar melhor. Obrigado pelo seu tempo, Rodrigo. Ótimo. Obrigado a vocês e sucesso para o projeto de vocês também. Valeu. Um abraço. Até mais. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde. E aí, vamos lá.